O que supera as expectativas e desde sua chegada ao São Paulo, já podemos dizer que ele fez valer seu preço com uma sequência de belos desempenhos. Que o diga aquele golaço de falta no último episódio. Só que não estamos aqui para esconder nada. O time perdeu dois jogos no último episódio, a gente caiu para a sétima posição e estamos fora da pré-libertadores nesse momento. E é pensando nisso que a gente vai enfrentar hoje o Furacão, tem o Ceará e também o Cuiabá e o Fortaleza na 21ª rodada. Vocês comentaram e comentaram em peso, mano, muitas pessoas pedindo para a gente tentar voltar aí com os três atacantes para ver se vai fluir ou se a gente deve continuar nesse esquema. Temos aí o Rigoni lesionado, o Igor Gomes também, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos dar o esquema hoje para três atacantes, mas antes disso tem aí a apresentação do Jorge. Novo lateral esquerdo para brigar aí com o King Naldo por uma vaga. Dá um confere, mano. Ponta esquerda PP, o Hulk vai jogar de centroavante, ele tem essa posição de origem aqui no PES. E o Nicão vai ser o nosso ponta direita que também tem essa posição de origem. Ainda estamos com o Rigoni machucado, o Rigoni é titular no lugar do Nicão. Mas vamos ver se vai funcionar agora com dois meias atacantes. É um time para criar jogada. Primeiro teste aqui na Arena da Baixada. Então, mano, vamos para dentro do furacão. Você aí detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E seja membro do canal para entrar para o grupo secreto no WhatsApp e fazer igual esses caras, mano. Você lá naquele grupo vai atravessar até muro, velho. Pelo amor de Deus, muro. E também a escadaria, o túnel de acesso para o gramado. Abner levantou para o Bisoli. Facim, hein? Facim demais. 1x0 para o furacão. A gente está aí com o Ivan, não foi culpa dele. O Jandrei foi expulso no último jogo. Essa bola aí era para o Arboleda atirar de cabeça. Falta de muito longe. Preparado aí, Vitor Bueno. Ah, para, mano. Para. Ô, Ivan. 2x0 para o furacão. Bisoli, Bisoli. Ivan. Grande defesa. Os caras cobraram uma falta ali rapidinho. Abner. Vai dominando. Tocou. Vitor Bueno. Travou, hein? Boa defesa. Vitor Bueno dominando. Tabelando. O segundo tempo segue como o primeiro. O furacão chegando. 3x0. A gente vai tomar uma goleada histórica desse jeito, cara. 3x0 o esquema não deu nada, nada certo. Boa invertida aí no Scarpa de primeira com Miranda dele para o Hulk. Preparou para bater. Foi travado. O Scarpa na sobra. É gol do São Paulo, mano. Desconta aí. A gente não pode tomar uma vergonha dessa com um time tão forte que a gente está montando. O Hulk tentou, foi desarmado, mas o Scarpa, aquele tapa de qualidade. O Igor prefere tocar na ponta, errado na fogueira. Arboleda desarmou. Chegou para bater. Arboleda. Quase o segundo. Olha o São Paulo começando a entrosar com essa nova tática, hein? Eu acredito. Numa recuperação, pelo menos, o Nicão está ridículo ali, mano. Vamos meter o Alisson, que é da posição. Vai jogar por ali. O Hulk ainda está bem, o Pepe também. O Caleri e o Luciano estão querendo entrar, mas não vai ter como por enquanto, não. O Alisson já está ali em campo. Vem para a batida. Gustavo Scarpa. Bola fechando. Sobrou no Arboleda. Dominou. Bateu. Incrível. O Santos defendeu o chute do Arboleda. Eu não acredito, mano. Os caras apelam demais no nível lenda. Bola para o Scarpa. Prensou. Ganhou. Olha o Scarpinha. Bola na área. Tira a zaga de novo. O São Paulo resolveu jogar na reta final. Tem bola para o Rafinha. Vem na dividida. Esticada no Vitor Bueno. Ele vem para bater. Tocou atrás. Vamos pressionando. Não deixa girar. Não deixa girar, time. Chamou ele para a tabela. Alisson Scarpa. Bola para o Alisson. Está descansado. Vem no gás. Chegou na boa. Cruzamento para o Hulk. O Donnelli, mano. O goleiro chegou e ficou. Estou ciente que a pressão já está martelando, né? Caímos para o oitavo. Mas vamos seguir com essa tática de novo. Temos um bônus agora com a volta do Rigoni, cara. O Scarpa está um pouco cansado. Seta para baixo, aliás. Mas a gente vai assim mesmo para o jogo. De olho nas ofertas. Tem mais uma para o Arboleda. Já recusamos. Tem o Reinaldo também, cara. Sendo pretendido. Só que estão querendo pagar metade do que ele vale. O Luan, cara. Vale 21. Estão oferecendo 15. A gente não vai desfazer dele. O Thales Costa. Caraca, mano. 41 milhões. O Red Bull está mandando. Mas ele vale quase 64. Vamos tentar pedir mais, né? A multa recisória é no mínimo aí dos 46. A gente deu mole em não renegociar um contrato para ele. Aí sobre o lateral direito que eu estava querendo comprar, mano. A gente está com o Rafinha. O Igor Vinícius ainda é lateral direito. 74. 74 não tem muita evolução, mas é novo. Por enquanto, não vamos buscar outro lateral. Vamos juntar uma grana para um super reforço, quem sabe. E a volta agora do Jandrei é certa, hein, mano. Jandrei se recuperou da suspensão ali, aliás. E ele volta para o time. Papo retão com vocês. É a nossa última chance com essa tática. Se der ruim, a gente não pode ficar perdendo tempo e afundando o time na classificação. Ô, dá bom. Hoje a gente segue mais um pouco ou deu ruim, a gente volta para outra ou, quem sabe, tenta mais uma forma aí de deixar o time bem ofensivo e não exposto ali na defesa como a gente está ficando. Pode até bater. Chegou para o meio. O tapa é no Hulk. Incrível Hulk. Para girar, mandou para o gol. Explode na marcação. Kingnaldo. Para cruzar, ele não manda. Prefere curta. Esse é o Pepe rolando para o Luan. Bateu direto. Bateu fraco. Cara. Ah, não, velho. Na moral, mano. Na moral, cara. Isso aí desanima. Isso aí desanima. Esse nível, ele é ladrão. É isso. Isso é a solução para ele. É a definição para ele. Olha só. A gente tinha dois caras, mano. O Miranda e o Reinaldo na bola. O Reinaldo simplesmente bugou e ainda tirou o Miranda da dividida. Olha que doideira, mano. Aí o cara do Ceará dominou a bola cara a cara com o Gendrei. Já bota a velocidade ali. O Nino para a riba. Ficou na saudade, hein. Vai lá, Igor. O tapa no Pepe. Dá para bater. Toca no Scarpa. Ele chuta bem. Voltou para o Hulk. Está dentro. Mas está anulado. O nosso atacante estava na banheira. Kelvin tocou à frente. Olha o Ceará. Ah, dois. Dois a zero, cara. Cara, a gente tomou a bola. Ele perdeu de volta. Gendrei Milagre no rebote. Tira ali para escanteio. Olha só. A gente tomou a bola. Ele conseguiu perder na sequência. Mano. Vamos lá, Rigoni. Acha espaço. Volta. É no Scarpa. Para para alguém chutar. O Luan prepara. Vem canudo. Dali. Pegou embaixo da bola. Olha o Kleber. Olha o Kleber. Pegou a defesa desprevenida. Meteu um golaço. Três. Três na sacola. Esse esquema não funciona. Está nítido que não funciona. Vamos voltar para aquele nosso, cara. É o que tem para hoje. A gente mete o PP ali. Tira o PP. Aliás, vamos colocar o Luciano. E ali no meio atacante a gente segue desse esquema. Vamos deixar o Rigoni por ali mesmo. E, cara, vamos ver se vai funcionar alguma coisa. Voltando ao esquema original. Esse de três atacantes ali com dois meias armando. Dá certo nada. Já vem o Hulk. Prepara ali. Mandou de longe. Bola teve desvio, hein, moleque. Domina e vai, mano. Só vem, Rigoni. Só vem. Limpou para o Igor Gomes. Agora, Igor. Para fora. Temos uma falta para bater com a canhotinha do Hulk no esqueminha. Hulk no esqueminha. Bateu na barreira e desviou. Acaba o jogo. Três a zero, mano. Outro chocolate que a gente levou. Terminou o primeiro turno. A gente está na décima posição. Só vai despencando. A gente vai ter que arrumar algum sistema aí, cara. A gente tem bons jogadores. Mas precisa, talvez, de alguma outra boa peça. Eu não sei. Mas vamos tentar agora. Vou fazer uma limpa geral aqui no time, cara. Vamos mudar mesmo. Vai o Jorge para ser titular. O Reinaldo está dando muito espaço. E eu vou buscar um outro zagueiro no lugar do excelente Miranda. Mas a idade, infelizmente, está pegando para ele. Ele não está dando conta. Já procurei para caramba. A gente só tem 7 milhões de orçamento de salário. O único que talvez caberia no nosso bolso é o Rodrigo Caio. Repatriar ele de volta para o São Paulo. A gente pagaria aí 41 milhões para o Flamengo. E o salário dele que é de 9,300. Ele quer jogar. A gente abaixa para o máximo que podemos dar. 7,400 e vamos dar muito bônus para ele. Quem sabe aqui ele não machuque de verdade. E dê certo aí na nossa defesa. Caso ele não aceite, a gente tem a opção aqui do Nino, cara. Pagando a multa recisória dele. O Nino tem 79 de overhead do Fluminense. A gente só pode dar 7,200 também. E encher o cara de bônus para ver se ele topa. Outro que é muito interessante e está barato é o Léo Ortiz. 78 de overall. Joga no Bragantino. Podemos oferecer aí, cara. Para 7,100 mesmo. E dar bônus novamente para ver se ele aceita. Temos uma grande oferta pelo Rigoni. 21 milhões. Ele vale 19, mas eu já recusei. E a oferta do Tales. O Red Bull só quer dar 41 mesmo. Vamos aceitar que a gente precisa de grana. Enquanto a gente aguarda um novo zagueiro ali, vamos com os que temos mesmo. Só que a gente bota o Jorge de titular. Dá uma recuada no time. E mete dois volantes. Um volante, aliás, e um meia de ligação. E não os dois meias atacantes que a gente usou no inicial dessa tática aí que não deu muito certo. Sabemos que na teoria, cara, o Cuiabá não tem um time tão forte como os outros adversários. Mas a gente não pode ficar tomando tanto gol como tomamos aí nos dois primeiros jogos. Valdívia meteu bola na área. Olha o domínio. Miranda faz o corte. Volta com o Cuiabá de novo. Outra bola, Gabriel Serra. O time está marcando melhor, cara. Pelo menos isso. Chegou. O Cuiabá vem bola. Travado. Não foi não. A bola está lá dentro. Gol do Cuiabá, mano. Ah, Gabriel Serra com o Pepe. Vamos sair. Boa bola. O Escarpa dominou. Limpou. Tocou para o Hulk. Agora vem o empate. Hulk. Gol do São Paulo. Incrível Hulk. Gira e bate, mano. Aproveita essa potência que tem nessa canhota. Ele domina. E ele bateu. Foi com a direita, ainda que não é o pé bom. Empate, mano. Vamos para dentro. Segundo tempo já rolando. Bola do Rafinha para o Rigoni. Vamos devolver para o nosso latera. Hum, pegou no calcanhar. Vai, Rigoni. Passa, Rigoni. Então está a bela, mano. Vamos aproveitar o espaço para chegar no cruzamento. Rafinha na bola para o Hulk. Não foi dele, foi do Escarpa. Gol do São Paulo. Vira, vira, virou na Arena Pantanal. É isso aí, moleque. Tem que aproveitar essas tabelas. Tem que cruzar na boa. Isso. Rafinha é mestre. No primeiro pau para chutar com tudo. Gustavo Scarpa. Arboleda no pé de ferro ali. Ganhou do Valdívia. Já bota o time na frente. Vamos lá, Arboletion. Toma essa bola. Vai que vai. O São Paulo tem um monte na área. É só caprichar para trás. Vem a batida. Dá milagre. O maluquice. O cara meteu o peito na bola ali. Tomou uma paulada. Mas salvou o terceiro gol. Estou curtindo o time aí, mano. Principalmente o segundo tempo. Mas está na hora de mexer por cansaço. O Scarpa sai. Vai, Igor Gomes. Vamos sacar o Rigoni também. Meteu o Nicão por ali. E o Gabriel e o Sara. Vai dar espaço para o Colorado. Para a gente fechar agora com dois volantes. Ele e o Luan. Rafinha. Boa. Igor Gomes. Limpa para o chute. Vai Luan. Vai Luan. Capricha Luan. Pega na defesa. Mas vai terminar o jogo. Voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro, mano. Vamos dar mais uma chance para essa tática. Mas de olho em um novo zagueiro. Miranda é ídolo. Mas, cara, ele vai ser opção. Começamos bem aí o segundo turno. Já subindo para a nona posição. Bora ver se a gente conseguiu algum zagueiro, mano. Está de boa. O Rodrigo Caio está topando, hein, mano. Ô, Rui. Está topando ele. O Nino a mesma coisa. Não, o Nino recusou. E o caso do Léo Ortiz está pedindo mais do que a gente pode pagar. Então, só o Rodrigo Caio mesmo. Fechamos, cara. Repatriamos um ídolo. E, de certa forma, o Rodrigo Caio jogou muito bem no São Paulo. Não sei se é ídolo, quem é São Paulino. Pode comentar. Está ele chegando aí, moleque. Rodrigo Caio de volta. É cria do São Paulo. Se eu não me engano, já jogava na base antes de ir para o time profissional. Está ele, o Muriçoca. Muriçoca é, de certa forma, o presidente do time atualmente aqui na nossa série. Vamos ver se vai dar fruto. O Rodrigo Caio fechando a defesa. Ele está muito bem, cara. Ele está com 80 de overall. Agora a gente precisa achar o capitão desse time. Eu estou pensando e eu vou dar a abraçadeira para o Hulk pela experiência do incrível Hulk. Voltando a jogar no Morumbi. Vamos para o primeiro teste agora com um zagueiro mais jovem para aguentar o tranco. Rigoni pegou a sobra. Já vem o São Paulo. Bola para o Scarpa. Preparou. Passou tirando tinta. Tem bola ali. Vai para dar, mano. Falta para o Fortaleza. Uma bola muito perigosa. A gente puxou ali com o Arboleda. Eu vou meter o manual aqui para o Jandrei. Porque eu estou ligado que essa bola pode ser venenosa. E ela vem. Vem, mas o Jandrei nem pulou, cara. Nem pulou na bola. E eu coloquei controle manual. Não sei o motivo dele não ter pulado. Não tem como pegar não, cara. Bola forte, 1x0. Vem o Hulk. Limpa a jogada. Toca na boa para o Gabriel Saracaba. E o chute Gabriel defendeu o Marcelo Boeck. Vai todo mundo aí para o ataque nessa cobrança do Rigoni. Levantou. O Pepe subindo. Bola sobrando. Gustavo Scarpa dominou na categoria. Toca para o Rafinha. Vai para bater. De que jeito todo mundo está na frente. Agora tem espaço. Mas bateu mal demais. Tomamos um gol. Um gol de bola parada. Não dá para culpar a nossa nova defesa, né? Mas vamos sacar aí o Gustavo Scarpa. E eu não vou botar o Igor Gomes. Vamos meter o Nicão. Isso mesmo. Para ele jogar ali improvisado. Igor Gomes continua no banco. E, mano, lá na ponta eu vou improvisar o Caleri. Caleri vai jogar de segundo atacante para fechar com o Hulk. Mais fechadinho. Só deixa o Rigoni um pouco mais aberto na direita. E o Jorge, já que é um lateral mais defensivo, a gente vai colocar o Reinaldo mais ofensivo, é claro. Aí vem o Camisa 77. Pode até bater. Ele limpou. Mandou. Tem falta. Marcada para o São Paulo. Essa tarde mais perto, cara. Não vou bater com o Hulk. Ele chuta muito forte. Vamos bater com o Rigoni. Para meter aquela curva malandrona, tirando da barreira. Dentro no travessão. Que com a linha tira. Se safa o Fortaleza. Mas tem sobra. São Paulino, o time está no gás, está na pressão. Rigoni trouxe. Ela levantou. Passou por todo mundo. Por todo mundo, cara. Faltam nove minutos para o fim, cara. O Hulk já está sem gás nenhum. Vamos sacar ele. Vamos colocar o Igor Gomes no lugar do Luan. E vamos adiantar o Nicão, cara. Para jogar lá na ponta direita, o Igor Gomes para armar. O Gabriel vai ficar aqui tranquilo. E a gente vai sacar o Arboleda. Mais um zagueiro que a gente vai tirar. Vamos colocar o Alisson. Botar pressão literalmente. Ah, não tem mais como fazer alteração, cara. Domina Luciano. Passou ali, mano. Não era para o Caleri, não, cara. Vai, mas deu bom. A gente tomou ainda. Era ali no meio. Igor Gomes domina. Volta a jogada no Gabriel Sara. Vai soltar a pancada. Marcelo Boeck defende. Três derrotas e uma vitória apenas. Mas, cara, eu acho que esse é o esquema. A gente tem que entrosar mais um pouco o time. Mas a gente vai conseguir alguma outra coisa boa. Tamo junto, é nóis. Mais um jogador suspenso aí no time. Como de praxe, né? Tamo junto. Tamo junto. E cê. Tchau.